Saber que é uma nova atualização para mim? Vamos testar a Super Nintendo Mega Black Box do arco-íris. Eita! Ela é reto? Ai, ai, ai! Ui, ui, ui! Aê! Cês querem lutar? Quer lutar? Quer lutar? Vamos lutar! Vamos... Toma! Toma! Cês querem lutar? Eu não queria! Mas... Mas cês pediram? Eles pediram, galerinha. Cês... Cês viram que eles pediram? Cês... Ai, tô pegando fogo! Fogo contra regra! Fogo contra regra! Contra regra, fogo! Porque eu não sou um fogo! Não sou um... Um... Um gradão! Não sou um gradão! Ai, ai, conta regra! Aê! Que coisa é isso? Toma! 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 E agora? Quem é que tá... Filho lá, mãe! Uou! Uou! É! Morreu! Agora eu só tenho os guests! É... Iiii! Os guests querem pegar minha merda aqui, bloco? Não vai! Não vai que eu não vou deixar! É, quer lutar? Cês querem lutar, é? Cês querem... Cês querem lutar? Vem! Ô, tô com a elétrica, força da galerinha que deixou o gostei no vídeo! Tá doido? Na cabeça? Tá... É... Tem mais! Nussa! Eles tão lutando! Toma ali! Toma! Toma! Rebatei a bola! Sou goleiro! Sou goleiro! Toma!